Mônica veio à Comissão de Direitos Humanos no dia 10 de outubro pedir apoio para conseguir visitar a filha, de 7 anos, em outro estado. Mônica, de 34 anos, é professora da rede estadual e está sem receber salário. Ela estava preocupada com a filha, que foi internada devido a uma crise asmática que sofreu durante um feriado que passava com o pai. Mônica queria ver a filha, mas não tinha dinheiro. A comissão ligou imediatamente para o Conselho Regional de Serviço Social e para o Núcleo de Defesa de Direitos Humanos da Defensoria Pública do Rio de Janeiro. Ela levou os documentos comprovando que sua filha estava internada e conseguiu o apoio poucas horas depois.